No ano passado, a charla tem uma boa acorrida e você espera que o ano está aqui também. No Caribe, a gente tem uma roupa de lã e tem um programa de prevenção. A gente oferece um programa de prevenção grátis e a gente espera que o povo tenha um bom uso de essa aqui. A charla está completamente grátis. Se a nossa receita, a gente não passa a tomar uma carta, por causa que o lugar de assento está limitado. A sala é grande, mas a gente precisa preparar o quanto a gente vai ganhar. Por essa que o momento, a gente não está aqui. A gente está ali no lugar de prazer, se está aí no lugar de terro cora, no lugar de serrito, no lugar de garoto piscadera, no lugar de Santarosa e todo o centro da nossa área, no lugar de São Biel, no trero de outra estrada mais. No centro médico Esculapes, no centro médico Sor Sáka e no Barbaro. Você tem esse período de dois anos para a Fundação Prevenção para organizar as atividades aqui. O que você gosta de ride na passagem e a diferença aqui? Bom, a passagem é uma coisa espetacular, por motivos que o professor Zurhausen está em iminência com a descobrir o vírus de câncer de boca de matriz, a Bini Korshaw, para emissar ter uma charla. Então, nós convidamos um grupo grande e tem assistência de 1.500 pessoas, que nós esperamos para ir em uma sala, talvez. O professor Pinedo lotei anoche, então, uma vez, é outra oradora. Então, está grande para o mestre presente, para o mestre ter informação de 1ª instância. Senhora Estac, torce-me a dar informação de um bairro? Quanto a nós mais dizer aqui? Bom, nós estamos por dar mais tanta informação possível, porque é uma meta de Fundação Prevenção para dar informação na comunidade. A nossa curva de, agora nós começamos a dar um bairro, no caminho nós mandamos uma carta de invitação para preparar o bairro também, que é o que nós esperamos na Fundação Prevenção. Nós não estamos sempre atingindo o bairro para mim, mas se tem uma peticão individual ou uma peticão de um grupo, também nós damos informações. O câncer está um câncer para tocar a porta de torrente, mas tem um sistema para avançar, como para prevenir. Então, eu quero mostrar onde é o país que está oferecendo o programa gratis. Então, agora eu vou ganhar uma carta de invitação, para o mestre, para assistir para o bairro também. Tem uma boa informação sobre o terreno de prevenção, mas aqui tem dois programas que nós oferecemos. A Fundação Prevenção está bem, tem um programa novo para oferecer, mas no Caribe, e no mundo inteiro, o Corsal está na roupa e diante, o que trata o programa de prevenção. A Fundação Stripán também tem uma atividade já domingo a hora, relacionada com a celebração do Dia de Bandeira, no Museu de Tambu Xoncolá. Senhora Reiane Goylo, voluntária da Fundação Stripán, a indicar que o dia é dia aqui, tem cinco talleres gratis para o Pueblo de Corsal. Já domingo a hora, dia 12 de juli, nós estamos organizando um dia crioulo no Curado Museu, no caso aqui, no Museu de Tambu Xoncolá. Também nós vamos ter um dia educativo, informativo, com cinco diferentes talleres completamente gratis para o público, e também, naturalmente, com a Corsal Corsal. Qual é o topo do esse talleres? Bom, nós vamos ter um quadro de enfocar o mestre para o patriotismo, nós temos cinco talleres que estamos relacionando com o nosso costumeiro antes. nós temos um talleres de tapa-carbão, também nós temos um experto o Reinaldo Frutal, que também explica mais de como para a tapa-carbão, de maneira que não tivéssemos antes. Nós temos também o Dr. René Rosalía com um talleres de truque de palo de antes, que também usamos para transporte de carga, mais transporte de pessoas, pois tem uma história muito bonita por trás. Nós temos um talleres também de pastéis de Corsal, também nós temos um artesano no Bila e Ricas, que também explica mais com o pastéis crioulo, que é o tipo de pastéis crioulo, que é o outro lado, esperando que nós vamos voltar em um ano também, que é muito influência hoje em dia a vinda de pastéis, pois vamos voltar na sua mansa com o sabor de antes. Vamos lá, mas nós temos um taller que é o Rubén Rosalía, mas o Rubén Rosalía também explica sobre o curtir o curtir o barri, que é o traje, atualmente, que é o barri de Corsal, e também dá uma demonstração de isso aqui. E por último, nós temos também plantação orgânica, que também nós temos a senhora Melinda Rosalía Stasi, que também explica mais sobre o mesmo plantar, o que é bom que é consumir. Nós podemos ir para comer saúde, viver saúde, e também durante um dia e um instante que também explica mais de isso aqui. O último, pagou a entrada para ter atividade aqui? Não, a entrada está completamente gratis, e também a participação da hérnia está completamente gratis. nós estamos começando a domingo por 10 horas de maínda, tem que atividade 8 horas de noite, durante um dia diferente de este dia em nosso lugar. Então, uma turma é bom virar, não tem um país mais grande na participação. O último, música é dia aqui? Sim, nós temos um DJ que também toca em inglês, nós cantamos um típico crioulo, também, também, um entretenimento extra, o refocínio principal está a ter atividade e também, um ambiente amical, passabon, e como crioulo, também, importante. A etapa está é o primeiro dia de este dia titular de fracasso para éxito. Sra. Mercéi Doran e Sra. Jean-Pierre Doran estão organizadoras de este dia. Durante o dia de aqui, é o primeiro dia que participa da sua compadil com o fracasso. Amanhã, e de dois dias de este dia, tem possibilidade de participar ainda buscando cartas na e-punto na diventa ou apresentar para o primeiro dia sua alimenta na Hilton Hotel. Nós começamos a ter um dia de este dia de fracasso para éxito. Nós começamos com um programa que nós vimos bastante deep, profundo. Intensivo também. Nós começamos a tratar de conceitos de que é o fracasso, de que é o desafio, de que é o conflito, que é o bom ser reconhecido. Depois, nós limpiamos o sentimento de dolor que é o fracasso, ou despedida desse ponto, como vai seguir, para o primeiro vai ter um dia de éxito. O que nós explicamos agora também é a linha de vida. Quando a gente despedida, a gente sempre o coração se bate, e tem ups, downs, downs, downs. Assim, é o gráfico de linha de vida também está. Então, se vai cair, 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 se vai cair. Agora, o exercício que nós estamos fazendo vai passar da própria linha de vida. Sim, claro. Então, a minha volta, nós a gente ajudar cair como correr uma liga de vida. O que é isso que é pra escrever de dois livros. Então, o público está bastante interactivo, muito mais grande. Então, a gente também espera uma conta. Tem certeza em certa צa, que não estamos explicando reconhecer. Então, nós se dialogam também, como para dizer, que é um desfaleza, um desfaleza, um desfaleza, que é um desfaleza, como você diz o que você faz aqui para que você fique em vida sem que você crie um conflito para você ver algo mais Uma pessoa que tem muito tempo, você postulou antes de seguir o SDA? Sim, eu postulou antes, mas nós temos um programa como Vista para Trás Durante Vista para Trás nós vamos realizar um processo para seguir o dia de amanhã Sim, eu acho que é o primeiro dia, então nós também começamos a fazer o nosso programa Nós fizemos uma análise sobre o que nós fizemos uma característica de um carácter É um ponto forte e um ponto débil que tem, então nós temos que ficar aqui no dia de amanhã Mas nós estamos entusiasmados, então nós estamos satisfeitos Uma pessoa que tem que fazer o dia de amanhã? Eu vou fazer o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã Mas nós também vamos lá para o dia de amanhã E aí, nós vamos lá para o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã Eu vou fazer o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã Eu vou fazer o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã Eu vou fazer o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã, eu vou fazer o dia de amanhã Me rita, me ria tarde a noite e você diz, me está flaco. Me está flaco. Me está flaco. Me está flaco. Me está modelo. Vou estar lá. Bomente, está rápido poderoso. Nesta maneira é um computador. Nesta maneira é um computador. Nesta maneira é um laptop que há para ti. O que você conhece, rinca de nosso sistema, é sei, você está me livre para a pantalla. Um computador está funcionando. Então, o momento está mais poderoso. Que vem programar com este momento. E amanhã é o capítulo 8. De afirmar, visualizar. Então, é sei, está por nebo. Vira, é gente como que está. É gente exitosa. Hoje, a gente tem quatro áreas de vida. Me está me mostrando. Então, agora nós fizemos a nossa saúde. Nós somos que vem. Salud, saúde perfeita. Pero é saúde mental no primeiro lugar. Então, tem gente, não? Por exemplo, está cego. Por que não está completamente saúde. Ou tem outro fato de não curva. Então, está exitoso. Então, o primeiro lugar é aceitar a minha assassina. E na de dois lugares, não está com o trabalho. Com o que está mais importante. Então, a minha linha de vida também, vai abrir a coisa que vai fazer a outra. Não precisa pegar um caminho da minha vida. Porque se não, você vai ficar aí. Então, o primeiro lugar é o que vai fazer a minha vida. O primeiro lugar é o que vai fazer a minha vida. O primeiro lugar é o que vai fazer. Que é bom trabalho com a gente. Também está a fazer a minha vida. Nós temos uma boa relação também com o CBA. E nós atrás é Awe. Frozen Virgin Mojito. Me digo bem. Está há minha vida. Sim, mas essa é a Virgin. Pazinha mostra um aprecio. Um gratuito na Ane. E a cada vez está promovendo a nossa revista. O novo Explore The Fund. Que está enxerar também. Com diferente oferta. Descouento dos nossos partners. Então, eu sei que nós estamos fazendo água. O que é a reação que você acha? Você sabe que é o primeiro vídeo que você vai? Antes de dois que você vai, é a reação que é muito legal, é uma ideia criativa, inovativa, então algo legal. Além de uma reação positiva, que você acha. Tem algo particular para você escolher Frozen Mojitos? Você sabe que é uma revista Explore The Fun, uma revista Explore The Taste, que é uma revista que você ganha um treco ou um destino misterioso. Então, tem um link que não é verdade. O que é a revista, exatamente? Além disso, tem diferentes ofertas de nossos parceiros, e a revista que você pode ser obtenido online também, você tem diferentes pistas, onde você busca passar um destino e um destino misterioso aqui está. Agora você vai estar aqui, você vai estar aqui, então você vai entrar em FUNMOUS, ou você pode estar aqui online também via nossa website www.funmouse.net. Ayer estava o dia de São Pedro. Na Boca Samy, estava em celebração dia de dia aqui, com processão e bendição. Na minha ocasião, ministro Susi Camila Römer, ministro Steven Martina e ministro Sita Jesus Leito aibam a palavra. Durante a actividade, a donar homenagem ao futbolista na seleção nacional. Música 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 Música